Aqui, boa noite, foi pela praia, a gente estava mais uma vez tentando mitigar algumas situações. Mas essa semana tem sido uma semana muito intensa afetivamente para a gente. Eu tenho discutido algumas propostas para a Macaé e aí desde que a gente fez aquela sessão na Câmara, que foi uma coisa fantástica, a gente combina hoje com esse presente, com esse livro. É lógico que eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a Gisele, que é minha irmã, todo mundo que participa desse movimento de legado histórico dessa cidade, mas queria fazer-se um convite, um convite ao encantamento pela cidade, um convite à paixão pela cidade, um convite ao orgulho de ser nascido nessa cidade, a um orgulho da Praia de Ambitiba. Essa coisa da Praia de Ambitiba tem me tocado muito. A gente vai fazer-se uma grande obra lá no Pecado, quase a obra do Pecado, no estilo futurista, bem nova. E aí me trouxeram um projeto pra Ambitiba que eu incomodei com alguns arquitetos. Me trouxeram pra Ambitiba uma obra futurista. E eu não gostei. Eu acho que Ambitiba é tão importante pra cidade, eu acho que toda a geração de Macaé, todo mundo passou pela Ambitiba. Eu tenho 45 anos de idade e lembro todas as histórias possíveis na minha vida passando pela Ambitiba. desde quando eu ia na praia domingo, ou ia na praia à noite, que no verão a gente ia pra praia à noite, lembra já? E aí a gente voltava correndo e sentava naquele banquinho chupando das vozes, lembra disso? Que tinha um banquinho chupando das vozes, que a gente sentava ali. Da mesma forma que eu lembro o Senai, que eu lembro de papai, que eu lembro de vovô, que eu lembro de vovó nadando. Mas eu não tô lembrando por conta da minha família. Eu tô lembrando por conta de uma história que precisa ser contada pra aquelas pessoas que passam por Macaé, tão distantes daquilo que Macaé é. Não é que foi, não. Macaé é uma cidade que exala paixão. Macaé é uma cidade que exala história. Macaé é uma cidade que exala sentimento. E que não é nada tão empresa quanto as pessoas que ela me oferecia. Agora, transformar essa cidade em uma cidade do acolhimento, transformar essa cidade em uma cidade do sentimento, é o grande conselho que a gente quer oferecer. Talvez seja algo até impossível você, na altura do campeonato, no século XXV, tentar oferecer pra Macaé ou pra alguém e falar assim, tem um pouquinho mais de sentimento, tem um pouquinho mais de orgulho. Essa história do orgulho eu falei pra Márcio Bacel, lá no Hospital do Trapicho. A gente vive num cenário onde a competitividade é retônica. Mas é uma competitividade muito dura, muito crua, onde as pessoas não se observam. E lá no Hospital do Trapicho, onde as coisas estão acontecendo, eu falei pra Márcio, Márcio, isso aqui tá um barato. É, mas, olha só, não se preocupa com a crítica, não. Você tá orgulhoso do que você tá fazendo? Se você tá satisfeito, se você tá convencido, tá bem feito? Caramba, se orgulha. É tão difícil de se orgulhar das coisas hoje. É isso que a gente quer pra essa cidade. Poder sentir um orgulho verdadeiro. Mas não é um orgulho material, é um orgulho de quem ama. E falar em amor também é muito confuso. Parece coisa, assim, demodê. Não sei nem mais se existe isso. Existe demodê? É uma mocafona. Mas falar de amor, falar de sentimento, falar de respeito, falar em saudade daquilo que você ainda vive, é uma coisa muito confusa. Eu peguei um livro de Forte, que é fantástico, e mostrei pra arquiteta o farol. O meu sonho é fazer o monumento do farol na Ibitiba. Porque todo mundo sabe o que é o farol, mas ninguém conhece mais o farol. Mas eu queria fazer um farol junto com o trem. Da mesma forma que eu queria fazer o farol, junto com os pescadores. Pra que a gente passasse pela praia da Ibitiba e se emocionasse. Se a praia da Ibitiba não nos emocionar, não vale mais. Porque a praia da Ibitiba não só é a história dos evocadores. A praia da Ibitiba não é só a história daquelas pessoas, os transeuntes que vão e que vêm, e que passam e não percebem o tão importante que foi Álvaro Bárbara, o tão importante que foi Tunito, o tão importante que foi Luiz Pinheiro, o tão importante que foi vovô. Vovô é uma pessoa simples. Vovó é uma pessoa simples. Mas não tem a importância não por ser vovô nem por ser vovó. Vão ser pessoas que viveram a vida inteira em função de uma Macaé mais humana, mais humilde, mais simples, mas ao mesmo tempo uma Macaé que era vitoriosa. Seja nos finais de semana do verão, seja no treino do Rio de Janeiro, mas acima de tudo uma cidade que a gente tinha assim, muita alegria, muito orgulho. Tudo que eu gostaria na qualidade de prefeito é deixar pra Macaé de novo essa saudade de um presente que precisa ser melhorado. Essa saudade de uma cidade que pode ser muito mais do que é. Eu vou contar só essa história por um segundo. Essa semana o Globo está fazendo uma matéria sobre o polo petroquímico de tabuleiro, sobre o Pantert. E na segunda-feira, na terceira página do Globo, na última coluna, a coluna da direita, eles diziam o seguinte, para não ser uma nova Macaé. Quer dizer, por que uma nova Macaé? Macaé é muito maior do que isso tudo. Macaé é muito maior do que qualquer governo. Macaé é muito maior do que todos nós juntos. Macaé é uma cidade que tem história. Macaé é uma cidade que tem gente. Macaé é uma cidade que tem um compromisso com o país. Desde o primeiro porto, que hoje se discute, para que a produção saísse toda da serra, todo o café, todo o interior, para que pudesse vir para cá, desde o canal Campos de Macaé, a própria Leopoldina. E hoje o porto da Petrobras, que faz com que Macaé produza 84% do petróleo nacional. Da história que o Cavaleiro não tinha nada, da história que constituiu o Cajueiros, constituiu a Aroeira, o Miramar, o Visconde, até a história constituiu a Nova Esperança, Malvinas. É todo esse cenário que a gente precisa contar com o mínimo de orgulho. Agora, o orgulho, ele tem que se basear no seguinte conceito. A cidade, ela é muito maior do que todos nós. A cidade é muito maior do que o governo. A cidade é muito maior do que essa fundação. A cidade é muito maior, infinitamente maior do que o seu prefeito. De bom seria que o prefeito fosse o anônimo, passar desapercebido por isso tudo. A cidade é muito maior. É uma cidade que existe respeito, que existe carinho, que existe solidariedade, porque o que ela já deu e não foi compreendida, ela era uma grande mãe, muitas vezes traída. De tudo que Macaé deu, e até hoje não foi compreendida, hoje é uma dívida infinita com essa cidade. Porque ela quer só uma coisa, um pouco de carinho. Então, se a gente entender que Macaé precisa de um pouco mais de carinho, isso pode parecer-se tão tolo para alguns, que às vezes o discurso afetivo, ele é um discurso tolo. Melhor seria falar da obra que vai ser feita, melhor seria falar dos investimentos de milhões que estão sendo feitos, mas nada disso comove. O que comoda é a saudade que a gente tem de Macaé, a necessidade de trazê-la para o presente. É isso que a gente quer. Para finalizar, nesse livro, tem uma foto da Lira. E ali, gerações e gerações representadas naquela foto. Inês está ali. Inês é da Nova Aurora. Inês não é da Nova Aurora, Inês é de Macaé. Tia Azusa não é da Lira, Tia Azusa é de Macaé. Dona Alice não é da pensão, é de Macaé. Tão história contemporânea que a gente precisa contar, porque as pessoas hoje fingem desconhecer essa história. Está ali a Ernestinho. Quantas histórias a Ernestinho pode contar? Infinitas. Sentaria aqui, passaria dias e dias e dias contando histórias. Acho que a Fundação tem um desafio. Transforma isso aqui em um verdadeiro sarau. Convida as pessoas. Ontem eu estava com o Gilberto, com o Vilar e com o Jorginho, falando com o Ricardo Meirelles, que a gente vai abrir o teatro. E que o meu sonho é ensinar o Gato de Bota de novo. A gente vai querer ensinar o Gato de Bota de novo. Isso é um barato, porque foi uma história contada há tanto tempo. E por que não ser contada agora? Então, se Deus quiser, Juliano, assim que a gente abrir o teatro, a gente vai convidar a Macaé para assistir o Gato de Bota. Não é porque eu fui a única peça de teatro que a gente tinha assistido. Mas foi o Gato de Bota como uma coisa completamente distante daquilo que eu poderia assistir. Eu falei para o Ricardo ontem, isso deve ter sido em 72. Diz, ele foi em 74. Eu tinha 6 anos de idade. Ele me falou o seguinte, que na verdade, foi oferecida a educação, oportunidade de levar todos os alunos. É isso que a gente quer de novo. Então, a gente quer isso. Uma cidade que a gente tenha um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, que conheça a sua história, que respeite a nossa gente e que a gente seja respeitado em cada ato do poder público e em cada ato nosso. Lembrar que o poder público é um poder em todos, formado por cada um de nós. E é preciso deixar de atribuir essa responsabilidade a uma pessoa só. A responsabilidade é a nossa. Ou então, vamos passar o resto da nossa história contando uma história que a gente não gostaria de contar. Ou a gente assume a nossa responsabilidade, ou vai ficar literalmente Darlan no porto, havendo a vida. Então, obrigado por tudo. Que a gente possa ter todo o carinho possível por Macaé, porque ela, como mãe, talvez ela esteja assim, muito sofrida. Mas, como um bom filho, está na hora de recuperar o sentimento materno. Muito obrigado. Grande Deus. Obrigado, prefeito. Nesse momento, você vai ter que entrega do livro aos candidatos dentro da casa. Informamos que a entrada da casa será feita pela lateral, aqui próximo ao jardim.